O Pokémon Go fez muitas coisas boas pelas pessoas, né? Uma dessas coisas boas se chama sair de casa. Eu não gostava de sair de casa e nem curtir, mas agora a gente faz as coisas dojo. Ah, vamos comprar móvel pro banheiro. E aí eu venho. A minha vida é muito melhor. Graças a Pokémon, sim. Então, estamos aqui. Eu vou ativar o incenso e vamos ver o que eu capturo nesse pico. Passar pra cá e pum, incensinho show. O tamanho desse bicho, mano? Ai, amor, corre, corre. O que é isso? A felicidade de quem comprou dois armários pro banheiro de casa. Ai, que tava voltando. Tava voltando. Muita alegria em um banheiro e eu acabei de capturar uma Hakuna. Bom, vambora então, né? Mas você captura alguma coisa, senão eu vou te ver o meu. Beleza, acabei de pegar um bicho. Mas eu tô com incenso. Acho que tem incenso de uma profissão ou não. Mas é, eu uso o seu incenso, você espera. Sempre tem um trouxa. Sempre tem um trouxa. Trouxe ele pra ganhar doze. Ah, não, tem bastante bicho, sim, vida. Então, pera aí, que eu vou te guardar aí. Tem um no nosso móvel. Pô, sério. Sério? Ai, eu preciso pegar. Não é, tá demorando pra pegar. Não liga aí. Você me ouvi isso, porque a gente já fez as compras, já deu tchau, só que a gente não foi embora. A gente tá chegando por embora. Vamos chegar atrasado. A gente vai chegar atrasado. Pior que a gente tá indo daqui e encontrar com o Drizinho aí, com o Stereo e com o Hayashi. No encontro deles. Tá apareceu um pouco. Tem que deixar aberto. Põe um incenso aí, gatinha. Tem aqui, achei uma grana. Graça uma grana aí, mano. Eu não. Achei uma minhoca. Achei uma minhoca. Ah, amor. Gente, você é muito ruim. Eu sou muito ruim. Ai. O outro bicho já tá pronto, amor. Ele não fica. Eu perdi. Ah, ele fugiu. Nossa, o meu fugiu. Que corninho. Nossa, eu já gastei três pokébolas. Ele tá perto. Aí, boa. Acertou. Peguei uma minhoca. Não tá garantido que você pegou ela ainda. Gotcha. Pegou. O meu fugiu. Ah, que injusto. Essa minhoquinha? Não é? Bom, vambora. A gente vai indo. Vamos ver no que mais a gente pega. Você não sabe? Lá em casa, eu deixo as coisas sujas. Elas aparecem limpas depois de um tempo. É sério? É sério. É só soltar lá. Quem será que é, né? Não sei não. Eu sei que eu coloco as coisas lá em casa. Mas depois... Engraçado que pra mim, agora parece uma magia, né? Eu acordo e eu vou andando e eu vou encontrando meias pela casa. Então, mas é que... Então, essa é a magia. Porque eu largo a meia pela casa e depois a meia aparece limpa. É, o meu eu vou dormir, acordo e aparecem meias sujas pela casa. Bom, a fila tá longa. Ainda bem porque dá mais tempo de capturar pokémons. Ó, amor, por aqui tem bicho. A minha não apareceu nada. Tem Pigeon, então tá uma parada de bicho. E fica com a região aqui, é uma meio merda. A gente tá perto do Shopping Plaza Sul. Como é que é o nome daqui? Onde é essa Poké Stop? É no Shopping. É no Shopping e Saúde, não é? Não, mas aqui é... Qual o nome dessa loja? É a Telha Norte? Telha Norte. Tá, a Telha Norte, na frente do Shopping Plaza Sul. Tem um Poké Stop. Se não me engano, esse aqui é no Shopping. É no Shopping, esse aqui. É no Shopping. É o Jário de Invertiscal, apaisado. Acho que a gente vai lá pra almoçar ou não? Tá parecendo bom? Não tá parecendo bom. Não, precisa saber. Se a gente vai lá ou se a gente vai no Mac, sei lá. Eu vou onde você quiser. Ó, apareceu um Zubat. Ah, esse que a gente quase não tem Zubat. Adivinha se esse bicho não aparece toda a maldita hora. Peguei. Ou não, né? Eu não tô pegando nada ultimamente, esse bicho foge de mim. Olha isso, mano. Que ódio. Eu acho que eu não posso mais usar Poké Bola, não. Sério? Eu tenho que usar as bolas mais caras lá. Vou ficar andando e voltando. Será que acontece? O meu tá parecendo por causa do incenso. Se você não colocar incenso, a gente vai pressionar nada. Ah, eu não vou gastar incenso, não. Eu sou o meu meu mão de vaca. Meu mão de vaca. Meio não, muito, né? Peguei um Zubat. Por quê? Eu não sei. Só porque eu não tenho opção melhor. Me explica dessa Poké Bola, eu não entendo. Quando você pega nível mais alto, você pega umas Poké Bolas melhores. Só que elas são mais raras de pegar porque não dá pra comprar. Tem a Great Ball e a Ultra Ball. Que legal. Elas são melhores do que a Poké Bola. Então, mano, você tá ligado que quando o Pokémon tá influenciando muito na sua vida é quando você decide almoçar num lugar só porque tem um Poké Stop. A gente tá no Shopping Plaza Sul, na Zona Sul de São Paulo. E tem esse Poké Stop que tá com duro o dia inteiro. A galera tá muito cercana ali, a gente tá longe. Vamos até ele? Mais fácil, né? Vamos. A gente correr. Eu acho que, ó, a gente tá num Shopping. Qual que é a parada? Não pode fazer filmagem em Shopping. Eu acho, tenho muita certeza que o segurança vai comer nosso cu. Ele vai brigar com a gente pra gente não gravar. Mas a gente vai tentar mesmo assim. A gente tenta ir lá na ponta do Shopping e ver se lá tem uns Pokémon maneiros. Então, Manos, se liga. Esse aqui é o ponto mais importante do Shopping. Por quê? Porque aqui as lojas ficam perto do Poké Stop. Então a gente vai andar por esse corredor aqui por um tempo. Como quem não quer nada, é bom que a gente vai chocando ovinhos. Entendeu? Eu tô com muitos ovinhos aqui pra chocar. Se liga. Tem muitos ovinhos pra chocar. Muitos ovinhos. Ó, tô com quatro ovinhos chocando. Então a gente vai dar uma caminhada e aqui é o Poké Stop. Então é só o lugar que tá... Ó, a gente podia caçar pra que o bom faça aquela parada ali, né? Nossa, vamos. Esse é o dia mais legal da história. Tá, beleza. A gente vai ficar andando e vamos ver se aparece alguma coisa interessante. Se aparecer, a gente grava, se não for. Bom, Manos, a gente veio aqui no Shopping do lado da Suitão. Eu falei pra vocês que só tem o Zubat nessa porcaria. O Nearby dele mostra alguns Pokémons legais. Mas eu não achei nenhum desses Pokémons legais. E aí, agora, antes da gente ir embora, que a gente tá indo lá pro encontro do Drizzy, a gente tava procurando um Squirtle. Mas eu não achei esse Squirtle também. E aí eu andei aqui pro fundo do Shopping e aí fodeu. Aí ele sumiu de vez, aí não tem mais Squirtle. Mas, enfim, então a gente vai dar mais uma volta agora pra se despedir, pra ir pelos compromissos. A gente veio aqui, mas... Oh, tem muito Zubat, sério. A gente passou muita raiva com isso. Porque toda hora tem uma porra de um morcego voando em algum lugar, tá ligado? É muito zoado. Mas, enfim, tudo bem. A gente vai torcer pra ter Pokémons mais legais em outro lugar. A gente vai rodar. A gente vê, Shopping do Plaza Sul, tentativa. Não, Shopping muito perto da minha casa, vale a pena por causa disso. Mas, achar Pokémon aqui... Né, cara? Mas vamos dar uma volta. A esperança é a última que morre. É. A minha já morreu, pra ser honesto. A gente vai dar mais uma volta. Aí se a gente não achar, aí foda-se. A gente pega o carro e vai embora. Ah, no meu apareceu uma... Uma Clefairy. Ah, é? Vamos continuar, não precisa parar não. Vamos continuar. Apareceu pra mim. Aqui, ó. Tá no meio do Shopping. Apareceu. Quer pegar ela? Eu quero. Eu já peguei a minha. Dá aqui. Dá a câmera. Pode pegar no seu. Peguei. Pegou? Peguei. Ah, é. Da Giovanna, como o nível dela é baixo, os Pokémons não fogem, mano. É mal bom. Mas o importante é ser humilde, você é baixo hoje. E aí, mano? Beleza? Espera aí. Pode tirar uma foto consigo? Claro, com certeza. Vamos aí. Tchau. Valeu, irmão. É nóis. Tchau, prazer. Não, eu já gastei dois incensos nesse lugar e não serviu. Não? Não, foi muito ruim. Vai, eu vou gastar um mil. Nossa, você não sabe. Ali em Nova York deve ter Pokémons legais. É, então vai lá, vai lá. Acho que agora vai dar. Fica bem lá na frente que vai achar. Vamos para Nova York agora. Capturar aqui, ó. Tem uma certeza. Tem uma certeza. Não tem, não. Não tem tanto. Não tem. Não tem. Não, que eu não tem. Será que tem em Nova York? Deve ter uns ratatachos. Deixa eu falar, você é legal pra você. Eu vou pôr um incenso. Não, não põe não, porque não aparece pra mim. Só pra você. Ah, é? É. O Luri aparece pra todo mundo. Incenso só pra pessoa. Bom, vamos embora. Galera, é o seguinte, mano. Aqui a rua é meio perigosa. Eu tô até meio preocupado de gravar aqui. Mas, aparentemente, tem um bicho, tem um Dragonite por aqui, velho. E eu preciso muito de um Dragonite. Então, vamos indo, amor. Só cuidado pra andar. Eu tô andando aqui, ó. Tô com o Pokémon abogô aberto. Agora são oito horas da noite em São Paulo. E, cara, é meio perigoso. Eu não gosto de jogar na rua. Eu gosto de jogar em lugar fechado, em parque, essas coisas. Mas, cara, a chance de ter um Pokémon maneiro aqui é muito alta, tá ligado? Então, eu vou muito tempo. Perdeu, maluco. Perdeu, maluco. Caralho, caralho, mano. Não, de boa, leva aí. Perdeu, perdeu. Não, leva aí, leva aí. Passa assim, maluco. Passa assim, maluco. Passa assim, maluco. Passa assim, maluco. Ah, só porque eu joguei honesto agora. Só porque eu sou honesto. Agora você jogou no fake GPS e você não quer jogar mais. Vai lá andar 100 quilômetros no fake GPS. Pessoal, era brincadeira, né? É, agora eu jogo honestamente. Eu jogo honestamente. Tratou ultrapassas. Ele não ultrapassei. Então, foi brincadeira. Eu não assaltei o Pati, a gente tava só zoando. Então, ele parou com o celular. Celular, 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 celular. Peraí, bota a senha. Bota a senha, bota a senha, bota a senha aqui. Peraí, esse tamanho aqui, esse tamanho é o estéreo, mano. Esse é o estéreo, esse é o estéreo. O que que é esse tamanho, mano? Para com essa porra, é o estéreo. É você, estéreo? Vocês tão jogando... Oh, você quer roubar... Ele quer roubar o nosso... Vocês tão jogando honestamente? Vocês tão jogando honestamente? Ele quer roubar o nosso celular, Drizzy, porque a gente joga honestamente agora. Que GPS? Peraí, palhaço infeliz, a gente vai atrás de você.